Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora que esse vídeo tá saindo Não sei que hora que vocês estão assistindo também Quem não me conhece, sou o João Pedro Técnico aqui da Unidade da GTEC de Barulheri E hoje Mais uma vez aí pela Milionésima vez Vim mostrar um pouco do nosso dia a dia Tentar efetuar o reparo De um equipamento que entrou pra gente Mas antes de falar sobre ele, se inscrevam no canal Ativem o sininho pra receber as notificações Curtam o vídeo e comentem Beleza? Vamos falar um pouco desse carinha aqui Tá chegando bastante videogame pra gente Acho que deve ser Já o Terceiro ou quarto vídeo de Xbox One Pelo menos S Fora os FET que a gente já consertou aqui Hoje eu tô com esse Xbox One S O cliente relatou que o videogame foi molhado E parou de ligar Ele já passou por uma assistência O cliente falou aí que ficou Depois de uma semana O auto assistência Condenou o videogame Tá? E aí ele viu pra gente O sintoma dele é esse aqui Tá? O console tá totalmente inoperante Tá conectado aqui Ao meu filtro de linha Tá? Mas Tá morto Certo? É... Vou fazer a desmontagem dele Tá? É... Eu sempre falo que equipamento que molha São os mais difíceis de consertar Tá? Porque geralmente O pessoal não corre Pra assistência Tá? É... É normal Às vezes O liquidamento continua funcionando Após ter sido molhado E às vezes o pessoal continua utilizando Só que aí Acaba Danificando É... De vez Certo? E a maior preocupação é o tempo Que esse console ficou Molhado Porque É aí que criam As oxidações Tá? Muitas vezes aí pode danificar Camadas da PCB Pode chegar até a decarbonizar a PCB Tá? Então só vou saber Após a desmontagem Então vou fazer a desmontagem do equipamento aqui E Vamos ver as condições que ele se encontra Bom pessoal Dando continuidade aqui Fiz a desmontagem Do equipamento É... Tô surpreso que a placa não tá Agredida Por assim dizer Pela água Tá? É... É provável que a assistência tenha Limpado aí Né? Apesar do Um álcool isopropílico Tá? Mas não tem marcas de oxidação Mas Eu percebi que Ressoldaram alguns componentes Tá? Ressoldaram O PWM é responsável pelas fases Da APU Né? É... Ressoldaram também Um VRM aqui Tá? Também Da APU Tá? A gente tem o MOSFET de alta MOSFET de baixa A gente tem o Drive aqui Ressoldaram Ressoldaram também O PWM responsável Pelo VRM Dessas oito memórias Tá? Perdão Eu confundi com o Xbox One FET Esse PWM é responsável Pelas doze Pelas dezesseis Memórias aqui Certo? Também Ressoldaram Só que assim Ressoldaram Mas não fizeram mais importante Análise Tá? Porque nem sempre É... A Ressolda vai resolver Alguma coisa Tá? É bem difícil Há alguns casos Mas Na maioria deles É bem difícil Certo? Então Logo de cara Já percebi o seguinte A placa não tá ligando Tá? É... Eu poderia testar Com outra fonte Tá? Mas não precisei Apenas com A ajuda do multímetro aqui Ele já me conseguiu Ele já me mostrou Na verdade Né? Onde tá Um dos defeitos Não vou falar pra vocês Que é o defeito Que é o único defeito Tá? Porque como eu falei Como se trata de uma placa Que foi molhada Pode ter mais coisa Tá? Se a placa não liga Né? É porque Tá tendo uma falha Na linha de doze volts Pra quem não sabe O Xbox One S Diferente do FET É o FET A fonte dele é externa E ela É responsável por cinco volts Standby Doze volts E para o João Essa placa É... Já o... Slim Né? O S Já é diferente A fonte já manda Doze volts Direto pra placa E aí É a placa Que gera Os cinco volts Certo? E... Só de medir aqui A linha de doze volts Tá? Sem estar com esquema elétrico Sem estar com o board view Aberto Nem nada Tá? A gente pode ver o seguinte Meu multímetro Que tá em escala de diodo Tá? É o diodo Que é a escala Que eu mais utilizo Aqui na análise Unindo as pontas Esse é o valor Que ele Me mostra Tá? Quarenta e seis Mais ou menos Certo? Se eu medir aqui A linha de doze volts Eu tenho um valor De cinquenta e nove Mais ou menos E é um valor baixo Tá? A gente tá com o valor Aqui próximo De curto Certo? Então Eu tenho uma falha Na linha de doze volts O que a gente O que a gente pode fazer Injeta tensão Tá? Só que Como eu sempre falo Nos vídeos Tá? É Tanto em placa-mãe Quanto em placa de vídeo Tá? Independente do Do equipamento Você tem que tomar cuidado Onde você injeta tensão Não é porque É a linha de doze volts Que você pode chegar Já injetando doze volts Tá? É Vamos lá E a fonte simétrica Aqui Ela tá em dois volts Apenas Certo? Se eu injeto tensão Olha o consumo Que eu já tenho lá Eu já tenho um consumo De Trezentos e quarenta Miliampere Tá? Se eu vier aqui Com a nossa câmera térmica Olha quem tá aquecendo Aqui Se eu soltar Tá pegando aí? Uhum Tá? Vou fazer o seguinte Vou arriscar mais um pouquinho Vou colocar dois volts e meio Tá? Eita a tensão Percebam que a corrente aumentou Ela praticamente dobrou E Olha quem tá esquentando aqui Se eu tirar Então quem tá esquentando Processador Significa que ele está com defeito? Não Tá? Por quê? É por isso que a gente tem que tomar cuidado Com a linha de 12 volts Tá? O VRM Ele nada mais é Do que um circuito abaixador de tensão Vai entrar uma tensão alta Vai sair uma tensão baixa Se eu tenho Se eu tenho 12 volts aqui Eu tô injetando tensão Tá aquecendo a APU Com o processador É porque Eu tô mandando 12 volts direto Pro processador É por isso que a gente tem que tomar cuidado Com a tensão que a gente regula Na fonte simétrica Na hora da injeção Certo? Ah, como é que você sabe isso? Simples Posso fazer o seguinte Se eu pegar o multímetro aqui E medir continuidade Né? Bom, vou medir Vou mudar Aqui a escala do multímetro Colocar a escala de continuidade Onde A gente tem o famoso BIP aí Vou colocar uma ponta de prova Nos 12 volts E a outra ponta de prova Na alimentação do processador Que geralmente é um volt Um volt e meio Deixa eu ver aqui Aqui a saída Ó Isso mostra o que? Tá conduzindo direto Dos 12 Pro processador Se você manda Injeta 12 volts direto Você vai matar o processador Certo? Então você tá piorando A placa Né? Onde você tá tornando O dano Irreversível Tá? Então a gente tem que tomar Muito cuidado com isso daí Beleza? Então eu já sei Que eu tenho uma falha Na linha de 12 volts Tá? Vocês viram que não é fácil Tá? É Não é só injetar tensão Vai esquentar o componente O componente que esquentar Você tira ele Que vai resolver o problema Se eu fosse seguir essa lógica Eu teria que tirar o processador Tá? Não Eu vou ter que analisar Provavelmente tem uma falha Aqui no VRM Tá? Pode ser que um desses Mossets aqui De alta Esteja conduzindo direto E por isso que tá mandando 12 volts Direto pro processador Certo? Vou analisar Vou ver o que que tá acontecendo aqui Quem que eu responsável por isso Não vou mostrar Tá? Mas aí eu Eu mostro pra vocês O que eu encontrar aqui De defeito Tá? Então a gente já volta aí Bom gente Identifiquei aqui Um MOSFET de alta Com defeito Tá? Vocês viram? Eu tinha um curto Na linha de 12 volts Mas Quem esquentou foi o processador Não foi O MOSFET Mas por que que ele Tá danificado E ele tava conduzindo direto Tá? Por isso que Aqueci aí A APU Certo? É... O MOSFET Pra quem não sabe Né? Ele é um componente Onde nós temos aí É... Oito Vou colocar oito terminais Não Oito terminais não Vou colocar três terminais Aí Tá? Onde nós temos O gate O dreno E o surce O gate Ele é isolado Ele não pode conduzir Nem com o dreno Nem com o surce Tá? E ele tava conduzindo Certo? Ele só vai conduzir Né? De um... É... Do surce pra dreno Dependendo da... Se for um MOSFET Canal N Ou canal P Ele só vai conduzir De um pra outro Na hora que ele tiver É... Chaviano Na hora que o PWM Mandar um pulso Pro gate O gate Vai fazer com que o MOSFET Comece a saturar E aí ele vai começar Consequentemente A conduzir Tá? Mas não A gente tinha Uma condução direta aí É... Que é o responsável do MOSFET Tá? Tudo isso Sem precisar de câmera térmica Apenas análise Utilizando o multímetro Tá? Sem precisar de esquema elétrico Board view Tá? Só o nosso conhecimento aqui Fiz a remoção do componente Não fiz a reposição dele ainda Tá? Mas A questão é pra vocês Aqui De novo Esse é o valor que Meu multímetro apresenta aqui Quando eu um das duas pontas Em escala de diodo E... Olha o valor que eu tenho aqui Na linha de 12 volts Um valor extremamente alto Tá? O que significa o quê? O curto sumiu Tá? Outro teste que eu posso fazer Simples Mais uma vez Usar a fonte assimétrica Tá? 2 volts e meio lá Igual eu deixei configurada Anteriormente E se não injetar tensão aqui Vocês podem ver que a gente não tem nenhum consumo De corrente Tá? Então o curto na linha de 12 volts Foi sanado Tá? Eu não vou testar o videogame Sem o O7 Porque É... O VRM do videogame Tá? Do Xbox One S Eu não sei se a câmera vai pegar Só que Nós temos duas bobinas Responsáveis Pela CPU E uma bobina Responsável Pela GPU Tá? Eu sempre confundo Eu não lembro se é duas pra CPU Ou duas pra GPU E uma... Não lembro de cabeça Mas o desenho da placa Tem um risco Bem aqui A gente tem um risco Que é onde Ele faz A divisão Do processador Aqui a gente tem uma APU Que compõe A GPU e a CPU Certo? Então a gente alimenta Uma parte da APU E alimenta Outra parte Da APU Não posso testar O videogame desse jeito Porque A gente vai ter uma Uma Alimentação ausente Um VRM inoperante E o videogame Não vai funcionar Tá? Ele vai apresentar Alguns sintomas aí Então antes de tudo Fazer a troca Desse carinha aqui Verificar se não tem mais curto Pra gente fazer O primeiro teste aí Pra ver se o console Pelo menos Vai voltar a ligar Beleza? Então vou fazer a troca Do equipamento E a gente volta Pro primeiro teste Vai Bom gente Fiz aqui a troca Do componente Que eu falei Equipamento No take anterior Tá? Troquei aqui O mostrante de alta Tá? Ainda tem sujeira aqui Tá? Tá sujo de fluxo Aqui ainda É óbvio que Primeiro a gente vai fazer O reparo do videogame Se der certo Essa placa Que vai passar Pela lavadora ultrassônica Até porque A gente tá falando aí De líquido Tá? Então pode ter um acúmulo De líquido aí Em algum componente Principalmente Componente BGA Tá? Então ela tem que ficar aí O serviço tem que ficar O mais profissional possível Certo? Esse daqui é o mostrante antigo Tá? Ele tá aqui Com o multímetro A gente pode ver Que não temos mais curto Na linha de 12 volts Tá? Eu tô com o esquema elétrico Aberto aqui Porque eu também analisei O PWM Tá? Porque Às vezes um MOSFET de alta Pode causar Um curto no PWM também Então não adiantaria Eu trocar O MOSFET Que assim que eu tentasse Ligar o videogame Ele entraria em curto novamente Então a gente tem que fazer Toda a medição Com a placa A frio Que a gente chama Onde não tem alimentação Na placa Pra aí sim A gente plugar A fonte E fazer os testes Certo? Vamos fazer o primeiro teste aqui Vou plugar aqui A placa RF Tá? Vou plugar a fonte E vou plugar o cabo de energia Na fonte Certo? Antes de pensar em ligar o equipamento A gente tem que verificar o seguinte Primeiro Onde está bem curto Eu tenho que ter 12 volts Que vem direto da fonte Vamos lá Ó Atenção que eu tenho aqui Deixa eu colocar um multinho pra cá Que eu acho melhor Vamos lá Então Eu tenho 11.95 volts Ou seja 12 volts Tá? Eu tenho que ter também 5 volts Então eu tenho 5 volts presentes E eu tenho que ter 3.3 volts Também tenho 3.3 volts presente E significa o que? Significa Que a placa tem todas as tensões Pelo menos pra ligar Não significa que ela vai funcionar Mas todas as tensões aí Necessárias pra placa Pelo menos ligar Que estão presentes Então a gente pode fazer O teste pra ver se ele vai ligar Certo? Ó O console ligou Só que Desligou logo em seguida Tá? De novo Mostrando o seguinte Eu não tinha só Uma falha na linha de 12 volts Eu também tenho Alguma outra falha aí No equipamento Como que eu vou saber? É só analisando Posso fazer um teste rápido aqui Tá? Com o visor térmico aqui Com o número térmico Pra ver se tem alguma coisa Superaquecendo Tá? Mas como ele tá desligando Muito rápido Acho difícil pegar alguma coisa Superaquecendo Vamos lá Ó Não dá nem tempo De aparecer alguma coisa aqui Superaquecendo Se for aquecendo Ó Nada É muito rápido Tá? Então Agora sim Que a gente vai precisar Do board view Ou precisar Do esquema elétrico A gente vai ter que analisar Todos os setores Tá? Porque a fonte primária Tá ok Caso contrário Ele nem ligaria Tá? Agora a gente vai Pro Pra análise de circuito mesmo Tá? A gente vai ter que Elisicar todos Os conversores DC-DC Né? Todos os circuitos Abaixadores de tensão Da placa Pra ver se a gente Encontra alguma falha Porque o Xbox One Qualquer falha Que ele tiver Independente que seja Na rede Independente que seja Na linha de PLL Independente que seja Que seja no VRM Do processador Qualquer falha Que ele tiver Numa linha secundária Por assim dizer Já que a primária É responsável Por fazer ele ligar Ele vai ligar e desligar Tá? Então é por isso Que a gente sempre Tem que analisar Não adianta Chegar Ah não Faz o reballing Da GPU Faz o reballing Aí da Do Kit Né? Que é o chipset Faz o reballing Da NAND Faz o reballing Dos memórias Não Não é assim Reballing É sempre a última opção Agora eu vou analisar E aí eu volto Mostrando pra vocês Se eu encontrei Alguma avaria Na PCB Gente ó É É Analisei a placa Tá? E eu não encontrei Nenhuma avaria Nenhuma tensão Ausente Nós temos Todas as tensões Presentes aqui E o curioso É o seguinte É Vou fazer o teste Aqui novamente Quando eu mostrei Vocês viram Que o videogame Ligou e desligou Instantaneamente Tá? Se eu testar aqui Ó Vocês estão vendo Que ele levou Um pouco mais de tempo Pra desligar Tá? E eu testando ele Teve um ponto Que ele ligou Se manteve ligado Acionou o fan E desligou Tá? Então ele tá Com uma falha Intermitente A gente tem que Prestar atenção Nisso daí também Tá? No comportamento Do videogame Olha a diferença O tempo Que ele levou Pra desligar Então Há chances De a gente Ter uma falha Na solda Do processador Tá? Até porque É A parte de cima Do videogame Ela é aberta Tá? Que é onde vai ter A troca de calor Onde o O cooler Trabalha com o exaustor Removendo aí O ar quente Do processador E É provável Que a água Tem entrado por lá E A água Poeira Ela vai formar A crosta E pelo que eu vi Nas laterais aqui Do chip Tá bem escuro Tá indicando aí Que a gente pode ter Oxidação Embaixo dele Certo? Então se a placa Tá ok Né? Eu vou arriscar Fazer o ribalho Aí Do processador Certo? E Aqui a gente Tem que tomar Muito cuidado Com o seguinte Primeiro Fazer a limpeza Da pasta térmica Original Do console Tá? Por quê? Ó outro detalhe Que eu não vou ser Pra vocês Tá? A placa veio faltando O plástico aqui Do conector Do fan Tá? Se o reparo Dê certo Eu vou trocar Vou colocar de novo O conector aqui Que eu tenho Numa sucata Então voltando Essa pasta térmica Original Ela é em pedra Tá? Ó Vai ficar bem rígida Só que Tem toda uma técnica Pra você fazer A remoção dela Porque se você Não tomar cuidado Você vai acabar Batendo ferramenta aqui E arrancando O capacitor Que fica próximo Do die Você vai acabar Trincando O die Eu já peguei Muito videogame Que Trincaram Um processador Por manutenção Incorreta Tá? E é lógico Que a gente tem que Tirar essa pasta térmica Pra poder efetuar O ribalho E consequentemente Trocar a pasta térmica Depois Tá? Então eu vou fazer A remoção Dessa pasta térmica Aqui Não adianta Eu lavar a placa Agora Porque lavar Não vai corrigir Tá? Às vezes A Oxidação Ela é muito É como eu vou falar Muito difícil de sair Em alguns pontos Tá? Uma coisa É você pegar Uma placa Que molhou Hoje Você vai lá Limpa ela Joga na banheira Lavadora ultrassônica Beleza Afinal Acabou de molhar a placa E o líquido ainda Ele não secou E acabou causando Aí o zinabe Certo? Outra coisa É o equiponente ficar Mais de uma semana Aí Que a gente ficou Na assistência lá Fizeram uma limpeza Uma ressoldagem Mas não se atentaram Aos componentes BGA Que Onde A gente só consegue Remover a sujeira dele Ou fazendo ribale Ou com a lavadora ultrassônica Tá? E acaso que a lavadora ultrassônica Não dá conta De tirar sujeira Então Vou preparar a placa aqui Vou sacar esse chip Não vou fazer a limpeza dele Que eu vou mostrar pra vocês Aí A Como que tá A solda Tá? Vamos tirar nossas próprias conclusões Vendo o estado da solda Aí Beleza? Então a gente já volta Com o chip fora da placa Bom gente Antes de Fazer a remoção Da GPU Da APU No caso Que é a CPU Com a GPU Aqui dentro É Eu queria mostrar pra vocês Né Que Uma É a limpeza Tá? A gente pode ver aqui Que O DAI Não foi danificado Nenhuma Quina Do DAI Foi danificado Na limpeza Tá? Trincado Nem nada Certo? É que é muito importante Alguns capacitores aqui Ainda estão com passa térmica Lógico que esse chip Vai ser limpo novamente Tá? É Só que o interessante É o seguinte Conforme eu fui limpando A passa térmica Né? Alguns Um pouco dela Acabou caindo Nas extremidades Aí do chip E acabou grudando Ao redor dele Tá? Então esse cinza Aqui ó É tudo passa térmica Antiga Que grudou Em algum líquido Que Foi pra parte Debaixo do chip Ó Vocês podem ver aqui Que a mancha Assemelha-se até A reflow Quando tem fluxo Aí ao redor do chip Ó Coisa que a gente Não conseguia enxergar Antes de remover A passa térmica Ó Nessa parte aqui Ó Tá meio grudenta Então realmente Ó É pra tirar aqui Ó Então realmente Houve Um derramamento De líquido No processador Tá? Ó Olha aqui A situação Que se encontra Certo? Isso daqui é tudo líquido Aí que secou Acabou ficando grudento E aí a gente Só conseguiu enxergar Com a passa térmica Aí que acabou Escorrendo a lateral Tá? E outra coisa Que eu queria mostrar Esse daqui Foi o MOSFET Que eu troquei Tá? O MOSFET de alta Esse pequenininho aqui O Q9D4 Só que Alguns capacitores Aqui estão Um pouquinho escuros Tá? Então eu vou limpar Ele certinho Se precisar Eu vou realizar A troca Tá? Agora sim Eu vou Acabar de preparar A placa Vou sacar Da APU Que aí a gente Vai ter Certeza Se Há oxidação Aqui embaixo Do chip Ou não Tá? Então a gente Já volta aí Bom gente Fiz a remoção Aqui Da APU Tá? Eu realmente Achei que Ela estaria Mais feia Tá? Vou mostrar Aqui no microscópio Pra vocês O único ponto Crítico Que eu achei Aqui É esse aqui Pode ver que Tá até Meio esbranquiçado Certo? Mas eu tenho Bastante sujeira Também Olha a diferença Da coloração Dessa solda Tá? Com essas aqui Chega até A ter um pouquinho Marrom Na lateral Delas Tá? Isso daqui É provável Que veio Do líquido Tá? Olha a diferença Dessa esfera Tá? Por exemplo Pra essa aqui A gente tem sujeira E a gente tem Oxidação Aí Na GPU Só que Eu vou fazer O reballing Da GPU Aqui Porém Eu vou ter que fazer O reballing Também Dos 16 Módulos De memória E provavelmente Do chipset Por quê? A nossa Ronton Ela tem Duas lâmpadas Que vão na lateral Que ajuda a gente A alinhar o chip Enxergar Na melhor forma Possível Pra poder alinhar E a solda Ficar 100% E através Delas Que eu consegui Ver um pouco Das esferas Das memórias Coisa que aqui Na minha bancada É um pouco mais escura E tem memória Que tá muito oxidada Tá? Muito oxidada Eu vou ter que fazer O reballing Das memórias Também Tá? Eu vou Fazer o reballing Da GPU Da APU Aqui Vou deixar o chip Pronto Vou limpar A PCB E vou testar Tá? Mas É provável O que eu tenho que fazer É assim A banheira Não vai dar conta De tirar Aquela sujeira Tá muito feio Tá bom? Mas eu vou dar Seguimento aqui Tá? Vou continuar O reballing Aqui Vou Já volto Com as esferas novas Vou mostrar pra vocês O serviço Soldo E aí A gente testa Mas Vou ter que fazer Muita coisa Nesse videogame Tá? Vocês sabem Que líquido E eletrônico Não combina Tá? Não combina Então o prejuízo Aí A dor de cabeça É grande Tanto pro Técnico Que eu vou ter que Dedicar muito tempo Nesse equipamento Tá? Quanto Pro cliente Porque Às vezes A gente pode Fazer todo esse procedimento Aqui Gastar horas No equipamento Pra não dar certo Mas a gente tem que tentar Certo? Se a gente ver Que há chances De dar certo O equipamento Através das medições Então a gente vai arriscar É lógico Que se eu me disse lá E já visse logo de cara Que o processador Tá em curto É lógico Que eu não ia dar continuidade Não compensa Tá? Não tem como A gente Fazer o reparo Mas nesse caso aqui Por enquanto Tá tudo ok Então a gente vai Dando continuidade E vai até Até onde a gente conseguir Beleza? Então Vou fazer o reparo Aqui da GPU E a gente volta Já com as esferas Já soldadas E a PCB já limpa Pronto pra ser soldado novamente Bom gente Ó A GPU já tá pronta Tá? Novas esferas aí Já soldadas Tá? Chip já limpo Nossa Banharia ultrassônica Né? Ó Esferas aí Todas uniformes A PCB A PCB também já tá limpa Os pads Já tá na nossa ROM Estão lá Pronta pra receber A APU Certo? Então eu vou fazer a soldagem Agora Tá? E aí a gente volta pro teste Massa Já ressaltando aí Que eu vou ter que fazer as memórias Não vou ter pra onde correr Mas eu vou fazer o teste Pra ver se pelo menos Vai alterar O sintoma da placa Entendeu? Então a gente já volta Já pra APU Pronto É... A APU já soldada Percebeu já no jeito Pra gente fazer o teste Aqui Bom gente Ó Eu já fiz a solda aqui Da APU Tá? Pré-montei o console aqui Só pra um teste E alterou o sintoma Só que ele continua ligando e desligando Tá? Então eu vou ligar aqui pra vocês verem Então ele liga E desliga Então A gente pode perceber que alterou o sintoma Pelo tempo de desligamento O tempo que ele tá levando pra ligar e desligar Tá? Vocês viram aí no início Que ele ligava e desligava praticamente instantâneo Coisa aí de Dois segundos no máximo agora Mesmo que eu liguei ele novamente O tempo É o mesmo Tá? Então alterou o sintoma aí A gente tem que sempre ficar Alerta Referente a isso Então o que que eu fiz? Eu verifiquei aqui todas as tensões Nesse meio tempo que ele liga e desliga Né? Pra ver se todas estão aparecendo Tá? Porque o Xbox ele tem muito Muitos VRMs Tá? Tem muitos conversores DC-DC Qualquer falha que tiver nele O videogame vai ligar e desligar Tô com o esquema elétrico aberto aqui Tá? E eu identifiquei o seguinte Aqui eu tô na página Referente ao Memory I.O. Que é o VRM das memórias Certo? Aqui mesmo ele já fala pra gente Né? Que a tensão que ele trabalha É de 1,5V Tá? 1,5V E... Essa bobina aqui É a bobina Desse memory I.O. Tá? Se eu ligar o console Onde deveria ter 1,5V Deixa eu pegar aqui Eu vou ligar ele Olha a tensão que eu tenho Eu tenho quase Eu tenho quase 0,5V apenas Tá? Onde deveria ter 1,5V Então eu tenho uma queda de tensão No VRM das memórias E só isso Já é responsável Pelo console ligar e desligar Tá? Pode ser Que O fato das memórias Terem oxidação na parte de baixo Como eu mencionei anteriormente Esteja causando Essa queda de tensão Tá? Até porque A oxidação pode estar causando uma fuga Né? E a gente está tendo Essa queda de tensão Por causa dessa fuga Certo? Então Como eu falei Não vou ter pra onde correr Tenho que sacar as memórias Tá? Por que você não faz uma memória ou outra? Esse é o meu jeito de trabalhar Eu prefiro fazer todas Do que fazer só uma ou outra Vai dar trabalho? Dá trabalho Só que aqui Eu tenho que criar Todas as hipóteses Tá? De defeitos futuros Que pode apresentar A casa do cliente Entendeu? Não adianta nada Fazer uma ou duas memórias E depois Dá problema de memória Depois de um mês Sei lá E eu vou ter que ir lá Fazer o ribalho dos demais Então é melhor fazer tudo De uma vez Tá? E aproveitando aqui também Vou fazer o ribalho Do chipset Tá? Justamente Que eu faço E também tem Uma oxidação Outra aqui Não vou mostrar Todo o processo Só vou mostrar As condições Que se encontram Aqui os pads Tá? Porque Esse vídeo Esse vídeo Já vai se estender Bastante Tá? Vou tentar Dar uma encurtada Nele aí Vou fazer a remoção Dos memórias Vou fazer a remoção Do chipset E aí a gente volta Pra verificar Como é que tá aí Os pads das memórias Beleza? Bom gente Sujeira aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui nos cantos Os cantos aqui Certo? Mas o que mais me chamou atenção Foram as memórias Como eu suspeitei A gente tem aí Oxidação Tá? Na parte inferior Dela A gente pode ver Deixa eu ver Aqui as memórias Aqui ó Essa aqui Olha o estado Que se encontram Os pads da memória Tá? Ó Olha o tanto De oxidação Que eu tenho Aqui Ó Tá muito feio Essa memória Certo? Então eu vou ter que fazer O ribale das memórias Certo? O ribale das memórias O ribale do chipset Eu vou trocar também Alguns componentes aqui Eles estão Um pouco oxidados também Como é o caso Desse capacitor aqui ó Que ele faz A comunicação aí Da GPU Com a Com o O Chipset Tá? A gente pode ver aqui Que ele tá Bem detonado também A parte que eu mexi Ó A parte que eu mexi Também Deixa eu ver aqui Aqui ó A parte que eu mexi Que eu troquei Esse carinha aqui Ó Olha o estado Dos capacitores também Ó Tá bem feio Certo? Aqui foi o Resistor que Resistor que Resoldaram Na outra assistência Não sei porquê Certo? Então eu vou fazer o seguinte Vou preparar tudo Tá? Vou limpar a placa Tanto os pads Do chipset Com os pads Com os pads Aqui das memórias Vou trocar já Esses capacitores Que eu mostrei pra vocês Tá? Vou trocar também Esse capacitor Solid aqui Porque ele chegou pra gente Um pouco estufado Tá? Provavelmente Provavelmente Por causa do calor Que aplicaram Nesse DRM Aqui Que foi O que ressoldaram Tanto aqui Quanto aqui No Aqui no PWM Que é responsável Pelas tensões Aqui né Das memórias Então Eu vou trocar Esse carinha aqui Certo? Vou Verificar se tem mais Alguma coisa Tá? Não vou mostrar pra vocês E aí a gente volta Com tudo pronto Pra ser soldado Pra gente ver Se esse equipamento Vai voltar à vida Beleza? Bom gente Depois de Mais de uma hora E umas duas horinhas Tá? É Finalizei aqui O rebuy Tanto do Chipset né Que é o Kik E dos 16 módulos De memória Tá? Pads Já estão todos limpos Certo? Eu ainda só Não realizei A troca Dos componentes Que eu mostrei pra vocês Que estavam escuros Tá? Capacitor cerâmico Que faz a comunicação Entre processador E o chipset Capacitor cerâmico Do VRM Que eu troquei O MOSCET de alto Que tava matando A linha de 12 Certo? Então agora Eu vou fazer a soldagem Tanto do chipset Quanto dos módulos De memória Vou fazer a troca Desses componentes Incluindo Esse capacitor sólido Que ele tá Estufado E aí A gente vai montar Pro teste Pra ver se a placa Volta a funcionar Beleza? Bom gente Eu fiz aqui O reballing Dos 16 módulos De memória Também Fiz o reballing Do chipset Só que não resolveu O problema Eu continuava Tendo uma queda De tensão Do VRM Responsável Por alimentar As memórias Cheguei até A fazer o reballing Da NAND Tá? Mas Continua a mesma coisa E aí No microscópio Eu identifiquei Uma trilha Rompida Por causa De oxidação Que é A justa trilha Que alimenta O PWM Responsável Pelo VRM Das memórias Reconstruí Essa trilha A tensão Voltou A aparecer Porém O Xbox Continua desligando E Ele vai ser entregue Para o cliente Sem reparo E eu vou explicar O porquê Para vocês O que acontece Vou mostrar Para vocês Aqui o seguinte Esse é o sintoma Final Que ele está apresentando Onde ele liga Ele não desliga Instantaneamente E ele desliga Certo? Se a gente observar Aqui Nós temos 16 Módulos de memória E eles são Divididos Entre bancos Canais Então nós temos aqui Se a gente dividir 16 Por 4 Então no caso A gente tem 4 bancos De memória Certo? Então a gente tem O banco A O banco B O banco C E o banco D Tá? Por que eu estou explicando Isso daí? Olha aqui O comportamento Da placa Nossa câmera térmica Tá? Então vamos lá Estou aqui com as memórias Se eu não pegar Vou ligar o videogame Liguei Percebam que as memórias acendem Certo? Dá para a gente ver aqui Porém Percebam que o banco C Que é justo Esses 4 carinhas aqui Não está acendendo De novo Os demais acendem Só que esses 4 não Só que esses 4 não Tá? O que que acontece? Eu Remanegi Esses 4 Módulos Tá? Onde eu passei Esses 4 do banco D Para o banco C E o do banco C Para o banco D Ficou com o mesmo sintoma Tá? Ou seja O banco C Não está sendo acionado Verifiquei o esquema elétrico Tem todas as tensões Só que quem também é responsável Por acionar ele? O processador Tá? Para quem não sabe Isso não só em Xbox, tá gente? É... Placa de vídeo também A gente tem Um gerenciador de memórias Que fica dentro Do processador Ele que é responsável Por acionar As memórias Então a gente tem Uma falha aqui No banco B Ou perdão No banco C Por causa De uma falha Dentro do processador Tá? Até porque eu já fiz O ribalho nesse processador Tá? Se fosse uma falha De soldar fria O ribalho resolveria Só que Não resolveu Tá? Vou mostrar para vocês aqui Como eu falei Referente a A tensão das memórias Que a gente tinha Uma queda de tensão E o certo era A gente ter Um volt e meio Então se eu liga ele aqui Olha a tensão Que eu tenho aqui Um volt e meio Ou seja As memórias estão Sendo alimentadas Só que um banco Delas não está relacionado Por quê? Porque a gente tem Uma falha no processador Tá? E... Vocês podem ver Que a placa está limpa Porque eu lavei a placa Na nossa lavada ultrassônica Ah, mas por que Que eu lavei a placa Sendo que a placa Vai ser entregue Para o cliente Sem reparo Gente, eu mexi Em muito setor aqui Tá? Estava cheio de fluxo Essa placa Eu não vou entregar A placa Para o cliente A gente quer em tempo Insumo Beleza Não deu certo Só que eu não vou entregar A placa Tudo emporcado Para o cliente Certo? Agora vocês entendem O cliente vai ver Esse vídeo A gente vai Mostrar para ele Também no relatório final Que é emitido Para ele No final de qualquer Reparo O porquê Que a gente está Devolvendo o equipamento Para ele sem reparo Tá? Para resolver esse problema Só se eu tivesse um kit Para quem não sabe O kit de Xbox One É composto por Processador NAND Nós temos também A PCB Que controla o drive Tá? Então se a gente troca Esses três componentes O videogame Bosta Beleza? Só que É muito difícil A gente conseguir esse kit A gente teria que ter Uma sucata Que sei lá Deu um problema Na PCB Só que o processador Está bom E aí sim A gente migra Para tentar salvar Do cliente Vamos ver esse caso aqui Que eu não tenho sucata Então É montar Entregar do cliente E partir para o próximo Beleza? Esse vídeo ficou Bem longo Tá? Ficou bem longo mesmo A análise foi bem cansativa Tá? Mas a gente Assim Não foi um resultado Que a gente esperava Mas pelo menos A gente consegue agora Saber Que a gente fez O que estava No nosso alcance E quando Recebe sem a falha No processador Fica difícil Sem ter disponibilidade De peça no mercado Beleza? É isso aí Montar E mandar embora Pessoal Muito obrigado aí Pela atenção Os guerreiros Que ficaram até o final Do vídeo aí Valeu também Ao cliente Muito obrigado Pela confiança Fiz o que Dei meu máximo Aqui no equipamento Tá? Mas infelizmente Foi do jeito Que a gente quis Beleza? Pessoal Quem vem aqui pra dentro Tem o site Tem o 0800 Tá no site Fala a conversão Robô do Getúlio Tá? Tem as unidades Tem as filas Trabalhando em tempo real Tem via Que eu equipamento Com a fila Que estiver mais tranquila Ou pra Unidade que for mais Próxima de você De preferência Mandou pra gente De barulheri Tá? Siga o Agitec Nas redes sociais No Instagram No Face Beleza? Então é isso aí Acho que já falei tudo Bora pro próximo Muito obrigado Valeu Valeu Fui 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 Fui